99971 1249 Não tem como, né não? E lá vem os primeiros zap zap, olha aí ó Olha aí quem é? E aí firmeza? Zé Cirilo Firmeza é bom, né não? De onde é? Diga de vocês, eu digo onde você está ligando Ah, é de tutoia Esse é de tutoia Boa tarde, sou sua fã Que é tua Outra fã, aquele primeiro é de tutoia Lá perto Rapaz lá de Parnaíba No Piauí, olha aí Onde tem aquele navio naufragado eternamente Sabia? É meu amigo Tá doido Aê, começando o melhor Programa da Difusora Barrelinha, ligada nos Zé Cirilo Beijão, obrigado pelo carinho Pela audiência, que é isso que nós Queremos aqui nessa emissora, que é a minha cara Sua cara e a cara do Maranhão Vamos lá, deixa eu vir aqui Boa tarde, nobre comunicador, estou ligado No programa Poeta de Paula Baico da Vila Palmeira Olha o poeta aí, ó Grande poeta Inspire-se Nessa vegetação E nas coisas lindas que São Luís nos deu De graça, divina e maravilhosa Boa tarde Santo Amaro Olha aí, rapaz Agora você vai pra Santo Amaro Tudo asfaltado, né? Olha aí, ó Eu já sei onde é isso aí Tem uma... Em Santo Amaro, você... Isso é um rio Ele às vezes seca Que ele recebe em força da maré Aí você atravessa lá do outro lado de Santo Amaro Onde tem a maior duna A maior duna que tem nos lençóis Chama-se Duna do Espigão Em Santo Amaro Você sobe assim numa Toyota Quando você chega lá no cúmito Olha o mar e diz assim Deus, obrigado pela sua existência É lindo, Santo Amaro E é nesse clima de amor De carinho, de veneração Que nós estamos chegando Para todo o Brasil No dia 5 de julho de 2018 Dia Estadual do Romeiro Dia Nacional da Luta e Defesa das Empresas Públicas Você sabe o que foi hoje na história Em 1946 O biquíni é apresentado Quer dizer Ninguém conhecia biquíni, né não? As mulheres usaram o biquíni Primeiro biquíni Em 1946 Rapaz Hoje não se usa mais nem biquíni, né? É de top less pra lá Agora vamos ver Em 1996 Nasce a ovelha Dolly Primeiro mamífero Olha aí, ó Clomado a partir de uma célula adulta Quem é esse aí que tá com Quem é esse aí que tá com Essa comidinha na mão, o que é? Ah, não fala de onde é, né? Hein? Não fala de onde é? Arthur do São Cristóvão Olha o nosso monitor aqui, por favor Olha, ó Arthur do São Cristóvão Entendeu? Olha o Arthur, ó 999-712-49 Vamos ver o que vem mais aí Vamos ver o que tá mais aí Vai lá Vai falando pra mim aqui Vai falando Irmão Saraiva Do bairro Santa Terezinha, é? Irmão Saraiva Do bairro Santa Terezinha É isso aí, Loro Pop É de Fusora Tá toda embalada Toda bonita Maravilhosa Enfeitada, né Loro? Tá toda enfeitada Olha aí, ó Ó Clube Girassol em São Bento, ó Ó Clube Girassol em São Bento Tá vendo aí, ó Olha o Clube Girassol em São Bento Aí ligado com a gente Tá vendo, ó Esse é o Clube Girassol em São Bento, né? Muito legal Vamos ver aqui Olha Hoje pela Quem é esse daí? Quem é esse daí, produção? Quem? Bairro da Alemanha Quem é que tá vindo do bairro da Alemanha? Só mandou a foto do bairro da Alemanha Tá vendo aí, ó Só mandou a foto do bairro da Alemanha Tá vendo aí, ó